Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? A gente abre o vídeo aqui falando sobre o Shibarium, que é a camada 2 da Shiba Inu. Ela atinge o marco de 4 milhões de transações e ela vem crescendo ao longo do tempo. A Shibarium veio com a proposta de queimas, com a proposta de alavancagem do token, de melhoria. É um ecossistema totalmente novo para Shiba Inu, foi lançado esse ano. E isso pode fazer com que a Shiba Inu ainda tenha uma grande expansão para os próximos anos. Acredito que a Shiba Inu deve vencer seu topo histórico e cortar um zero na próxima altosísima. Se ela queimar tudo o que ela promete, talvez em 2030 a gente chegue a um centavo. Provavelmente eu não vou esperar até lá. Óbvio, é muito difícil você segurar um token por sete anos. Eu quero saber o que vai acontecer no halving do Bitcoin seis meses depois, normalmente ao pico da alta histórica. E isso calha em 2025. Provavelmente em janeiro, fevereiro de 2025 a gente esteja tendo maior alta da história das criptomoedas. Com a aprovação das ETFs em janeiro agora ou em março, a gente pode ainda ter um pico de alta lá perto dos 60 mil dólares. Depois um pullback para depois a maior explosão de alta da história. Então, a gente tem que ficar de olho na Shiba Inu, porque agora seria o momento ideal para os investidores. Quando ela está caindo, não quando ela tiver subido, cortado um zero, subido 600, 700%, como aconteceu com a galera que não comprou A ou Z, tá? E agora ela está explodindo na alta. Hoje ela se encontra, do seu topo histórico até o momento, uma queda de 90%. Até o topo histórico ela dá 962. Para mim que já estou comprado, ela dá 10x, tá? Se ela cortar um zero, eu ganho aí uma bagatela de muito dinheiro. Então, você tem que prestar atenção. Eu ganho 10 vezes o valor que eu investi. Imagina se ela cortar dois zeros. Olha que loucura, pessoal. Então, fica de olho em tudo que está acontecendo. Porque se ela cortar esse primeiro zero agora e for até o topo histórico, ela me dá 10x. Se ela cortar um segundo zero, ela me dá 100x. É muito dinheiro. Então, preste bem atenção quanto a isso, as possibilidades da criptomoeda, tá? Aqui a gente tem um mercado com 4.7 bilhões de dólares, 580 e 4 milhões de tokens aí circulando no mercado, 127 milhões de volume nas últimas 24 horas. Fica de olho, Shiba Inu aí. Tem um semanal que para mim é periclitante. Estocástico e RSI virado para baixo, Vortex querendo virar para cima, MACD virado para cima, mais diminuindo o histograma. O semanal é um teste de média móvel de 20 depois de um rompimento. O ideal é que feche esse candle do jeito que ele está, ou subindo um pouco mais. E a próxima semana, rompa o topo desse candle, rompa a máxima dos 87. Ou esse candle já feche na máxima dos 87. Se isso realmente acontecer, a gente pode vir para um rompimento dos 96. Esse rompimento pode jogar o preço corte de um zero. Já esse primeiro zero que eu estou falando com vocês. Um teste lá no 12,82, tá? E aí inicia-se a reversão de alta de Shiba Inu. Para quem acompanha meus vídeos, eu falei para vocês que essas faixas de preço aqui são as melhores compras possíveis em Shiba Inu. Quem conseguiu comprar a 6x antes do topo histórico já faz 10. Imagina, quem comprou a 5, aqui ó, 005, antes do topo histórico já faz 10x. Então, quanto mais baixo você comprou, maior a possibilidade de você fazer 10x em Shiba Inu. Quem sabe fazer 100x, tá? Então, fica de olho aí no próximo capítulo de Shiba Inu. Esse é o semanal Shiba Inu. A gente vai para o diário agora para ver o que está acontecendo. No gráfico diário aqui, pessoal, a gente tem o quê? Uma brega acima da média móvel de 200. Perdemos anteontem, voltamos para cima. Estamos tentando ficar acima da média móvel de 200, tá? Normalmente, esse padrão que está se formando é um padrão que ele vira comprador, tá? Interessante. Aí, quando ele rompe para cima, ele acelera na alta, tá? Então, a gente tem o quê? Uma bandeira de alta aí se formando, que veio desde aqui de baixo. Então, está interessante o preço da Shiba Inu para o investidor. Para quem gosta da Shiba Inu, vai tentar pegar essa pernada de alta aqui, ó. Ela veio, deixou um padrão, fez um fractal maior no semanal. Está fazendo uma onda 2, quem sabe ela vem para uma onda 3 aí também de semanal mais forte. E rompe aí esses padrões. Vai buscar lá em cima o 12 que eu falei com vocês, que é a média móvel de 100 períodos do semanal. O rompimento aqui da Alvo, Fibonaccizinho, lá na região dos 11,66. Vamos ver como é que vai ficar aí para os próximos dias, tá? Eu continuo, sigo comprado em Shiba Inu. Vou seguir comprado por muito tempo para ver o que dá no futuro. Essa é a minha análise de Shiba Inu. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e fui.